Caminhar pelas ruas das grandes cidades nunca foi mais invasivo. Há câmeras de segurança em quase todos os estabelecimentos dos centros urbanos. Sem contar em alguns pontos públicos, onde monitoramento é feito pela polícia. O famoso sorria, você está sendo filmado, é uma realidade cada vez mais comum. Condomínios, dos mais simples até os mais luxuosos, adotaram câmeras e equipamentos mais sofisticados, inclusive dentro dos apartamentos, para evitar roubos ou denunciar assaltantes. Nessa busca por mais segurança, vamos saber como está o mercado, as novidades, se de fato tudo isso garante um sono mais tranquilo. Olá, muito boa tarde. A você que acompanha o NBlogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre segurança. Mais tecnologia na área de segurança. Com medo de arrastões em condomínios, moradores investem em fechaduras que só abrem com digitais ou identificação da face. Começa na entrada. A porta principal só abre depois que a primeira se fecha. Clausura não é só o nome deste controle de acesso. Quem escolheu uma capital como São Paulo para viver está cada vez mais enclausurado. Um condomínio está sujeito às regras que um grupo grande de pessoas estabelece e nem sempre a maioria tem as mesmas prioridades. Isso explica por que o investimento individual em segurança está aumentando. Pedro mora neste apartamento da Zona Sul há cinco meses. Uma das primeiras compras para a casa nova foram as fechaduras nada convencionais. E foi justamente porque uma funcionária do Pedro perdeu as chaves na primeira semana de trabalho que ele decidiu investir na segunda fechadura deste tipo. Cada uma custa em média R$ 1.500. E o Pedro foi o maior vendedor desta ideia aqui no condomínio. Depois dele, 39 vizinhos copiaram. Ideia que está fazendo muita gente no ramo ganhar dinheiro. O setor de segurança eletrônica tem um crescimento médio de 13% ao ano. E só em 2010 movimentou mais de R$ 2,5 bilhões. Este consultor na área teve um aumento de 100% nos pedidos nos últimos dois anos. De lá para cá, os preços dos equipamentos caíram pela metade. E as residências já respondem por mais de 60% das instalações. Entre os aparelhos mais pedidos está o que reconhece placas e outros detalhes dos veículos cadastrados. Encostou no portão, basta um clique no controle que de dentro da guarita o porteiro faz a leitura. Se os dados baterem, o carro passa. Quem já paga o imposto pela segurança, o padrão de vida num desses edifícios, e o condomínio com todas as taxas adicionais, precisa desembolsar ainda mais para dormir tranquilo. É o preço para viver em paz numa metrópole como São Paulo. Bom, para falar sobre os equipamentos de segurança, e se isso que ela acabou de falar é verdade, se esse é o preço, eu só vou conversar com o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, José Vicente da Silva Filho, e com Cleiton Tadeu de Souza, dono da SM Solution, que é uma empresa de sistema de segurança. A blogueira convidada de hoje é a Alessandra Zidschilag, a Lelê, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao NBlogs. Essa reportagem mostrou, assim, equipamentos moderníssimos, né? O sensor lá na garagem, você consegue ler a placa. Isso só prédios de alto padrão que tem, Cleiton, ou está modernizando? Não, não. Isso hoje não... A segurança eletrônica, ela está com um custo bem baixo, né? Então, a gente tem vários condomínios, classe A, B, C, D. Todos os condomínios hoje investem em segurança eletrônica mesmo. Principalmente câmeras? Câmeras, alarmes, cercas elétricas, controle de acesso um pouco menos, mas investem também. E tem câmeras disparadas também nos grandes centros? Aqui em São Paulo tem algumas câmeras de segurança, né, Coronel? Tem, elas estão sendo cada vez mais estruturadas, que não adianta também espalhar câmeras para todo lado, porque alguém tem que olhar a imagem depois. Aí que está o custo da brincadeira. Se eu colocar 10 mil câmeras, são 10 mil telas para fiscalizar imagens. Naturalmente, que hoje está se avançando muito e a prefeitura está instalando cerca de 500 câmeras, por exemplo, estritamente para ler placas de veículos. Nós temos cerca de 500 carros que são furtados e roubados todo dia na cidade de São Paulo. Legal. Isso é para evitar os furtos? É, os ladrões passam na cara da polícia, sabendo que a polícia não tem como identificar. Mas agora vai ser diferente, porque um policial vai ser avisado instantaneamente que está indo em sua direção um veículo furtado ou roubado. Isso pode ter um impacto na segurança. Se dá para ler placa para multar para o rodízio, quando é rodízio aqui em São Paulo, se dá para ler placa para mostrar que você não está com a inspeção veicular em dia, por exemplo, essa pode ser uma... deve ser uma tecnologia parecida para você poder evitar o furto de carros, né? É isso? É a mesma tecnologia, na verdade, que ela tem também incumbências de caráter administrativo. Entendi. Nós temos milhares, centenas de milhares de veículos, talvez perto de 2 milhões, que não deveriam estar nas ruas. Porque não paga licenciamento, não paga PVA, não paga as multas e não tem condições de trafegar também. Agora, sim, eu e a Lele, que somos mulheres, entramos no elevador, a gente quer olhar no espelho, quer dar uma olhadinha se o cabelo está certo, está bacana. Dá uma olhadinha na pele, dá uma olhadinha na calcinha e aí a pessoa está olhando. A gente esquece que tem câmera? Eu esqueço completamente. Meu marido está sempre ligado. Às vezes, a gente entra no elevador, eu vou dar um beijo e ele fala assim, TV portaria, ele fala. É verdade, a gente esquece que está ligado, né? Que tem a camerazinha em cima. Mas dá uma sensação que a gente está sempre sendo observado, né? Isso acontece, por exemplo, nos condomínios, por exemplo, a gente acontece, mas na rua também, né? Como o Coronel estava falando das câmeras. E hoje os condomínios, como o Coronel citou aqui, estão usando câmeras muito para a parte administrativa, para a preservação do próprio condomínio, depredação de moradores, né? Então, por isso hoje que a gente tem elevador, a gente tem brinquedoteca, a gente tem entrada de piscina, a gente tem justamente para preservar esses ambientes, para baixar o custo de manutenção dos condomínios. Quer dizer, não é só para roubo e assalto, é também para evitar, sei lá, vandalismo, às vezes adolescente, molecada brincando. Hoje a gente tem condomínios com 80 câmeras, 100 câmeras, 128 câmeras, tem projetos de condomínio para 200 câmeras. O condomínio investe muito pesado na linha de CFTV, que é justamente isso, ele controla tanto a segurança patrimonial quanto a administração do condomínio. O síndico usa muito as imagens para administrar, aplicar multas, ter provas. Acaba depois observando essas imagens e poder provar que aquele morador ou aquela criança, aquele jovem, danificou. Empresas também que a gente instala, usam para processos trabalhistas, né? Com prova, tem empresas que a gente já instalou em indústrias que o funcionário pôs o dedo na guilhotina, a guilhotina para cortar, para se aposentar ou indenizar, alguma coisa desse tipo. E a empresa, com a imagem, comprovou que aquilo ali foi um ato proposital do funcionário. Agora, tudo isso é legal, né? Você colocar a câmera, você avisa os funcionários que você tem câmera na empresa e isso é totalmente legalizado. Ah, porque está avisado, né? Então, acho que aí vale como prova e tudo, não é isso? As placas, as empresas usam placas, né? Esse ambiente está sendo filmado pela lei e tal. Então, tem uma forma de você... O funcionário não achar que ele está sendo invadido, ele foi avisado que ele tem câmera ali. Os condomínios já são cercados com equipamentos de segurança, que é o que a gente está falando aqui. Só que agora os moradores estão instalando equipamentos, desta vez, dentro do próprio apartamento. Os muros altos e as grades do condomínio não são mais suficientes. Já foi o tempo em que uma família se sentia segura vivendo num apartamento. É o caso de Juliane. A dona de casa mora com o marido e os dois filhos num prédio de classe média da Zona Leste de São Paulo. O condomínio tem 32 câmeras digitais, controle de acesso para veículos, cercas eletrificadas e portaria 24 horas. Pouco perto do medo da família. O apartamento de dois dormitórios reúne o que há de mais moderno em segurança residencial. Uma câmera instalada na porta do apartamento monitora o hall. Repare que não há ponto cego, ou seja, os quatro cantos aparecem nas imagens. Agora, para entrar na casa, não tem chave. Só mesmo com as digitais dos donos. E é aqui dentro que está o principal equipamento de segurança. Uma câmera apenas ligada na energia e conectada 24 horas por dia na internet, detecta qualquer movimentação e envia as imagens a qualquer parte do mundo. Me dá mais segurança, me sinto mais protegida. E com a câmera eu posso sair, deixar a criança com alguém e de longe eu posso estar olhando elas. A câmera é um dos produtos mais pedidos. Ela também pode ser movimentada para todos os lados à distância. Caso você não esteja no apartamento, você pode programar o equipamento para se alguém entrar dentro da sua unidade, ele grava aquela imagem, bate uma foto e te envia por e-mail imediatamente. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos mostram que o mercado está aquecido. O equipamento antigamente era muito restrito ao pessoal do grande poder aquisitivo. Hoje o equipamento já tem muita coisa boa no mercado, com valor reduzido. Então, todas as classes acabam tendo acesso a esse tipo de tecnologia. Isso tem tudo a ver com o que o Cleiton estava falando. Agora, Coronel, todo esse tipo de artifício para tentar proteger o patrimônio, ou para proteger a própria vida, enfim, vale? É válido esse tipo de... Ou é muita neurose? A gente está cheio de câmera em todo o outro lugar? Tem um pouco disso tudo, né? Então, tomar cuidado com os excessos, porque... No caso de São Paulo, por exemplo, nós sabemos que a criminalidade está em queda. Então, não tem sentido estar a ver tanta expansão em termos de colocação desses artefatos. Mas o fato é o seguinte, o criminoso, ele prefere aquilo que é mais fácil. Claro. Então, onde ele percebe? Não tem uma cerca elétrica, não tem um cachorro, que é o melhor equipamento de segurança que tem. Um cachorro bravo. Qualquer bandido tem pavor de cachorro. Uma câmara, para ele é um alvo melhor, porque é mais fácil de você invadir, as dificuldades estarão restritas, portanto, a chance de sucesso para o negócio dele é melhor. Sim. Então, ele vai sempre rastrear onde é mais fácil para poder atacar. Então, quando se coloca algum desses artefatos, o que se procura, na verdade, é reduzir a possibilidade de você vir a ser um alvo. A polícia, o sistema de segurança do Estado, é uma segurança coletiva, mas ela não pode vigiar cada pessoa. Claro, cada indivíduo, né? Então, é aí que cada indivíduo toma as suas colteras, sem excesso, mas, evidentemente, os locais que são mais vulneráveis, as pessoas tomam mais cuidado. Mas um pouco de cuidado é importante, sim, mas sempre deve levar em consideração que os principais fatores da melhoria da segurança de uma comunidade, de uma edificação, de uma casa, ainda estão nos cuidados dos seus moradores e dos seus funcionários. Quando chega, quando sai, quem recebe, quem abre a porta? Quando chega, principalmente, o entra e sai logo de manhã, a noitinha, são os horários mais vulneráveis. Mas não adianta ter um equipamento sofisticado com um funcionário mal pago, mal selecionado, mal treinado, em que os próprios moradores não dão a devida importância. Inclusive, a gente sempre compra uma cama na cara e quer contratar um funcionário pelo preço mais barato, não vai funcionar. E você se manifestou aí, você deve ver isso. A gente, às vezes, está com pressa, deixa a porta aberta, não é assim, né? Ou o funcionário não é bem preparado para o tanto de tecnologia que tem, né? Tem que gastar com a preparação, com o treinamento do funcionário também, né? Até porque, às vezes, ele está na portaria, chega alguém, às vezes, bem vestido, ah, meu carro quebrou aqui na frente, você mata, estou sem uma caca para trocar o pneu, aí ele vai, abre a porta, tenta ajudar e, às vezes, pode ser uma tentativa. Tem um treinamento especial para quem usa esse tipo de equipamento? Isso é obrigatório? Tem, sim. E hoje, os condomínios grandes, aí eles investem em salas de segurança. A gente tem uma sala de segurança dentro do condomínio. Uma central, onde tem uma pessoa ou duas, dependendo da quantidade de câmeras, dedicadas 24 horas a visualizar e passar as informações das câmeras para a vigilância externa. Mesmo quem tem, assim, por exemplo, um mercadinho no bairro e tal, e quer ter uma câmera ou duas, uma perto do caixa, uma no fundo do mercado, essa pessoa também tem que aprender a usar esse sistema, né? Não é só um grupo que está acostumado a trabalhar com segurança. Qualquer pessoa pode aprender, se tiver um negócio próprio? Justamente. Hoje em dia, o sistema, ele é mais acessível, né? Ele é, hoje, todo bem traduzido, de fácil manuseio, né? Então, hoje, se instala, quando se faz essas instalações menores, a gente tenta colocar o sistema mais simples, para que o próprio proprietário consiga manusear e precisar buscar imagem, fazer backup de imagem ou armar, desarmar um alarme, né? Quando necessário. Agora, o coronel falou, se tiver 10 mil câmeras em São Paulo, eu preciso de 10 mil agentes olhando isso, né? É isso mesmo ou não? Tem menos gente para mais equipamento? Normalmente, você imagina, assim, uma pessoa para cada 20 câmeras. E que ela vê essas 20 ao mesmo tempo? Ela estará vendo ao mesmo tempo, mas vamos imaginar que, pensar em termos de 24 horas, 100 câmeras, nós vamos precisar de 5 pessoas e mais uma pessoa de revezamento. Então, nós estamos falando, muitas vezes, em ter 10, 12 pessoas para um grupo de 100 câmeras, por exemplo. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação à expansão exagerada de câmeras, porque não há como se trabalhar com todas as imagens. Hoje em dia, existem já alguns sistemas de inteligência acoplados a algumas câmeras. Ou seja, elas jogam a imagem para o monitoramento central, para aquela pessoa que está olhando, aquelas imagens que dão alguma prioridade. Pode ser um ponto, por exemplo, em que houve um alarme, que tem um condomínio com 200 metros de muro, vai focar onde deu um alarme. Ou, muitas vezes, pessoas que estão no fluxo contrário de pessoas. No metrô, por exemplo, todo mundo indo para a saída, alguém está descendo no contrário. Isso chama a atenção de quem está monitorando. Sim, pode ser uma situação suspeita. Pode ser uma suspeita. Uma pessoa que se abaixa, por exemplo, pode ser alguém caindo. Uma pessoa que dá um encontro sub, pode ser alguém que está sendo abordado, pode ser um abraço também. Mas são situações já previstas que ajudam, de alguma maneira, a selecionar imagens, para reduzir a margem de erro. Quer dizer, não adianta você ter milhares de equipamentos se não tiver uma pessoa por trás, ou um grupo, ou várias, trabalhando para que aquele equipamento faça valer o investimento. Houve uma expansão extraordinária de câmeras na cidade de Londres, onde primeiro se começou a massificação do uso de câmeras de ambientes públicos, por causa dos ataques terroristas, principalmente nas estações de metrô. Aí se percebeu que podia identificar criminosos em ação pelas ruas, ele expandiu, chegou a ter mais de 10 mil câmeras na cidade, mas depois perceberam que não dava como administrar toda essa imagem. Daí foram cortando, restringindo para aquelas dos pontos mais críticos. É o que está fazendo em algumas cidades. Então, um dos problemas que nós temos hoje, que algumas municipalidades, eu lembro uma, Praia Grande, por exemplo, que chega a colocar mais de mil câmeras, sem necessidade, porque não tem nem como monitorar tudo isso. E aí acaba investindo em uma coisa que não tem necessidade, quando podia estar investindo, talvez... E custa caro. E custa caro, não há gente, ou até em medidas de prevenção para a própria sociedade, na hora de entrar no condomínio, sair, ou ficar atento a algumas movimentações estranhas. Agora, eu estava aqui, ouvindo até o diretor falar no meu ponto, sobre a Fazenda, que é o reality show da Record. Na Fazenda, que é grande, tem uma casa grande, são 60 câmeras instaladas para monitorar, claro, todo mundo sabendo e adorando aquele monitoramento todo, para fazer o tal do programa de televisão. Você falou que tem condomínios que têm 120 câmeras. Justamente. É um reality show mesmo, né? A gente está mega exposto desse jeito. Justamente, porque assim, é o que eu falei, a câmera, essa quantidade de câmera, dessas 128, 40 câmeras são câmeras de segurança, câmeras que têm que serem acompanhadas. O restante das câmeras são câmeras bem administrativas. Então, é para a gente ter gravação, para a gente ter imagem para uma comprovação de algum ato de vandalismo, ou até mesmo uma investigação. A gente ter imagem, ter como investigar o que aconteceu e buscar aquele ponto específico e daí usar essa imagem dessa câmera. Não que ela vai ser monitorada full time. Mas ela fica gravando. Mas ela fica gravando isso e isso vai auxiliar numa investigação ou numa possível penalidade para um morador ou para qualquer outro tipo de funcionário. Para um funcionário, alguém que entrou ali e para tentar desvendar por onde aquela pessoa andou dentro do condomínio. Justamente. Agora, a gente falou bastante de câmera, esse sensor da garagem que lê a placa e que também está sendo colocado aqui em São Paulo. Tem algum outro equipamento importante que a gente não falou ou mais moderno? Como a gente viu na reportagem, algumas pessoas instalando dentro de casa, né? Justamente. Hoje em dia, na verdade, o mercado está migrando agora para esse negócio de análise de imagem que a gente fala, que é esse negócio de leitura de placa, leitura de face. digital. Então, isso é um sistema que está entrando no mercado nacional. A gente não tem isso em evidência ainda, né? Por ser um pouco mais caro. Então, a gente começa a estar nessa fase de migrar, a começar a implantar essa análise de imagem nesse monte de câmeras que a gente tem. Agora, o coronel estava falando das câmeras em São Paulo e tal, e que o índice de criminalidade vem diminuindo em São Paulo. Isso o senhor relaciona diretamente ao uso dos equipamentos de segurança, como as câmeras, por exemplo? Não. Até porque nós temos muitas outras cidades que aplicaram massivamente as câmeras e os crimes continuaram subindo. Isso é importante colocar pelo seguinte, o que faz grande diferença em termos de contenção de criminalidade é a estrutura da polícia que você tem. Tanto que, mesmo uma cidade bem arrumada, como é o caso de Curitiba, por exemplo, o índice de violência lá, medido por indicadores tradicionais, como taxa de homicídios, é praticamente três vezes maior que o de São Paulo. Tem mais homicídio em Curitiba do que em São Paulo? Proporcionalmente, três vezes mais do que em São Paulo. São Paulo é a capital menos violenta do país, por incrível que pareça. Nossa, isso eu não imaginava. Porque houve uma grande restauração policial, houve investimento contínuo, não houve descontinuidade na política de segurança desde 1995, então os benefícios acabaram aparecendo. Então, nesse processo todo, o equipamento é sempre um instrumento, uma ferramenta auxiliar, uma ajuda. A polícia mesmo está implantando o sistema que ela desenvolveu, no caso da Polícia Militar, de tecnologia de informação embarcada nas viaturas. Então, há um banco de dados que a PM desenvolveu, que tem 400 mil criminosos, fichados com fotografias. E dá para ver pela viatura, através do que? Essa fotografia daqui a pouco vai permitir, através desse sistema que já existe, reconhecer alguém entrando no campo de futebol, ou em alguma área restrita, ou mesmo na avenida, reconhecer um bandido simplesmente porque uma câmera capturou a face do indivíduo e comparou com alguns elementos do seu banco de dados. Quer dizer, isso está automático. A câmera está naquele lugar, se ela conseguir configurar que aquele rosto parece com aquele do fugitivo, ela captura... Tem algumas dificuldades especiais para isso. É pegar no ângulo certo, essa foto tem que ter sido bem capturada, tem uma série de fatores que tem que preparar nesse banco de dados. Não é um sistema tão inteligente como a gente vê na televisão. Ele vai medir a distância... Nos filmes, você diz? Do olho, com o queixo, do nariz, com a orelha e por aí vai. E essas medidas é que vão dar a identificação. O sistema não vê pela cara, vê pela matemática. Esse é um fator importante, mas as viaturas estão com um tablet hoje, no caso aqui de São Paulo, e ela entra, a viatura entra numa rua, em Rodavar, aqui na Record, por exemplo, e ela vai mostrar na placa, sem que o policial faça alguma coisa, a cara de bandidos que estão agindo na região. Automaticamente, simplesmente porque o GPS identificou o local. E vai ver a biografia do criminoso, alguém que foi preso, saiu e volta à mesma modalidade de crime. Então, existem muitos avanços, mas o fator preponderante, sempre da segurança, e essa é a nossa expectativa, que a população possa pressionar seus governantes para isso, é que monte uma competente estrutura de polícia, em que a gente não possa depender tanto das câmaras para a segurança da sociedade. Você diz em corpo, em agentes, em número de preparação de gente na rua. É a capacidade de treinamento, capacidade de gestão, ou seja, de buscar resultados com competência. Qual é o papel da polícia? É reduzir e controlar crimes. Não tem outra função a polícia em qualquer sociedade. Se ela não está reduzindo, não está controlando, ela não está sendo competente. Infelizmente, isso vem acontecendo em algumas capitais, como a Casa de Salvador, como vem acontecendo em Maceió, são cidades que saiu do controle. E talvez aí as pessoas precisem realmente se sentir seguras, usando elas mesmas, um equipamento dentro de casa ou dentro do condomínio dela. Vamos falar um pouquinho do blog agora da Lelê, que é o Tidão Dado, e também o Estricô, que ela faz parceria com a Clara Averbuk. O que a gente tem por lá, Lelê? Só fazendo. Nos dois? Hoje sim, hoje sim, porque ontem foi muito legal, e aí hoje a gente está falando de Fazenda, e ontem também estamos falando só de Fazenda. No Estricô. É. E no Tidão? No Tidão Dado, hoje Fazenda por enquanto. Vamos ver mais tarde o que mais acontece. Luana Piovani no Twitter está nos dando motivos também. Ela está falando? Está. Está repercutindo? Está, Luana não... Ela descobriu o Twitter agora, e o Twitter descobriu ela, então... E aí vocês adoram, ficam sempre de olho. Sempre. Bacana. Vamos falar, Coronel, sobre as dicas que você dá para as pessoas se prevenirem ou evitarem furtos, roubos ou assaltos aos condomínios ou dentro do seu comércio. É uma dica geral. A gente precisa tomar cuidado com a segurança, como a gente tem com a saúde. sem excesso de neurose com relação a isso, mas tomar os cuidados, principalmente em relação aos familiares mais vulneráveis. Que são? A porta da sua casa, as suas crianças, as pessoas mais idosas, elas precisam de recomendações básicas com relação ao comportamento seguro. Como evitar? Evitar, principalmente, a demonstração de ter bens valiosos, ter joias, colocar pacotes dentro de carro, em locais indevidos, permitir o acesso de pessoas não autorizadas, de alguma forma, em casa, sem identificá-la. Não deixe entrar ninguém em casa se identificar. Você está empregando um funcionário, alguém, uma empregada, pegue um comprovante de onde ela mora, uma cópia do RG. São alguns cuidados básicos que podem ajudar você a ter uma vida um pouquinho mais segura. E isso também vale para quem tem comércio, para quem está abrindo, por exemplo, uma padaria, um mercadinho, também vale. Qualquer ação suspeita tem que chamar a polícia, como que faz? Vale, sim. As pessoas precisam tomar uma série de cuidados com relação às medidas básicas, como deve ser fechada, protegida, principalmente, as partes dos fundos do estabelecimento da sua casa, com grades, com postos que possam fechar bem. Com alarmes básicos, saber o tipo de socorro, onde é que fica a sua polícia mais próxima. E tomar os cuidados, principalmente, na hipótese, a pessoa vir a ser um alvo de um ataque do criminoso. Mas, ter um cuidado de não ter uma arma no local, de não fazer uma reação indevida, saber que o comércio pode ser vulnerável, mas, mesmo assim, se houver uma perda material, tomar cuidado, porque a vida não tem recuperação. Então, alguma atitude de segurança, ela é muito importante. Quando a pessoa tem uma atitude de segurança, sem muita neurose, como eu mencionei, ela pode tornar a sua vida em casa, ou no seu comércio, um pouquinho mais seguro, com alguns cuidados que ela tem que pensar, todo dia um pouquinho. Bacana a dica do Coronel. O NBlogs de hoje vai ficando por aqui, mas eu agradeço a participação do Coronel José Vicente, mais uma vez, aqui no NBlogs. Obrigada. Cleiton, muito obrigada. Falando dos equipamentos de segurança da empresa SM Solutions. E Lele, mais uma vez, com a gente aqui no NBlogs, obrigada pela participação. Obrigada. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7 no site r7.com barra Record News. Amanhã vamos falar sobre as tecnologias que transformaram e continuam transformando a nossa vida. Mande e-mail para o NBlogs ou dê sua sugestão via Twitter no arroba NBlogs TV. Eu te espero às duas da tarde. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau. Tchau.